Promovendo ações do governo pela oferta de qualificação profissional da mão de obra januarense, a Prefeitura de Januária, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, fortalece parceria com o Serviço Social da Indústria, o SESI, e o Serviço Social de Aprendizagem Industrial, o SENAI, com o apoio da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, FIEMG, trazendo para nossa cidade a Escola Móvel SESI-SENAI. Sobre a Escola Móvel do SESI-SENAI, eu converso com Kelly Silva, ela é responsável pelas inscrições. Kelly, o que é a Escola Móvel? A Escola Móvel é uma organização responsável por estar ofertando cursos grátis para a população. Aqui em Januário, eles vão estar montando uma tenda na Praça Tiradentes, onde vai estar oferecendo vários cursos de interesse do pessoal. E quem pode se inscrever? São pessoas a partir de 16 anos que têm interesse nas áreas que vão estar sendo ofertadas. Fala para a gente quais os documentos necessários para a inscrição. Para fazer a inscrição, são necessários os documentos de identidade, CPF e comprovante de residência, os mais atualizados. E a cópia desses documentos também. E qual o período de inscrição? Nós vamos começar a fazer as matrículas dia 26 de fevereiro e encerraremos no dia 19 de março. Tá. Serão ofertados 14 cursos. Destaca para a gente os mais importantes, de maior relevância. Nós vamos estar ofertando cursos para pedreiros, assistente, eletricista, mecânico de motos, assistente administrativo, secretariado, entre outros. Ok, Kelly, muito obrigada. Para mais informações, procurar a Secretaria de Desenvolvimento Social, que fica na rua Barão de São Romão, 438, das 7 às 11 e das 13 às 17 horas, ou pelo telefone 3621 5824. É uma ótima oportunidade para participar de um curso profissionalizante. E lembrando, totalmente gratuito. É um curso profissionalizante. Obrigado.